Ela anda pelos cantos Já não consegue usar disfarce algum De longe se nota que arrasta correntes Nem precisa começar a falar Dá pra sentir que só sabe se lamentar E eu só quero mostrar para ela Como a vida é bela Eu só quero mostrar para ela Por que não deixe eu cuidar de você? Por que você não tenta começar a viver? Eu guardei tantas palavras Tantos planos para eu e você Mas você não vê um futuro Você não vê Você não vê um futuro De longe se nota E eu só quero mostrar para ela Como a vida é bela E eu só quero mostrar para ela Como a vida é bela Eu só quero mostrar para ela Eu só quero mostrar para ela